Porcentagem. Eu já escutei várias, várias, várias maneiras de você fazer uma conta para descobrir qual é 10% de um tal valor. Ou então, quando você brinca de 7%, 12%, aí a conta fica um pouco mais difícil. E as pessoas ficam, tá, não, arredonde para 10, aí multiplica, depois divide. Então é o seguinte, nesse vídeo eu vou te falar uma maneira bem fácil e rápida de você calcular a porcentagem de qualquer coisa. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entender no iPhone. Vamos lá? Vamos então às situações práticas. Por exemplo, você está em um restaurante. E principalmente quando você está viajando, é muito fácil de você passar por essa situação. 20% de gojeta, 15%, 18% se você não gostou tanto assim do serviço e assim vai. Fora quando você está em um determinado desconto e a loja fala para você, que também você vê muito em viagem. Quando é 50% é fácil, né? Metade. Mas, quando é 7%, 8% e assim, como eu falei no início do vídeo. Essas então são as... quase que eu embolei aqui do vídeo. Voltando. E aí, eu vou te ensinar agora a você fazer o comando mágico. E depois desse comando, você vai falar. 23% de 30%. Ou então... é isso mesmo. 18% de 170%. 18% de 170%, você vai falar. 18% de 170%. A resposta é 30,6%. E assim vai. Você vai conseguir calcular de uma maneira rápida, fácil e prática qualquer porcentagem com a Siri. Qualquer porcentagem, existe alguma que não é possível? Agora eu fiquei... Eu acho que não. Ah, eu também acho que não. Então é qualquer porcentagem mesmo. A Siri... é a sua. Viu como a Siri pode te ajudar em diversas situações do seu dia a dia. Inclusive, eu aconselho, se você até agora não se inscreveu no canal do Entendendo Iphone, aproveite para se inscrever, porque assim você vai descobrir muitas outras dicas, como também diversas curtinhas da Siri que eu já gravei. Vai lá no canal, se inscreva agora mesmo, aproveita esse momento. Por hoje é só e até a próxima.